Zezé de Camargo e Luciano, a continuação aqui da história dessa dupla maravilhosa. Com 13 anos, Zezé já trabalhava como office boy, mas não desistira da música. Posteriormente, integrou a dupla Neilton e Mirosmar. Neilton fazia a segunda voz e tocava violão. E Zezé de Camargo fazia a primeira voz e o seu instrumento era o acordeon. A diferença de idade entre os dois era de 13 anos. Aos 15 anos, era o Zeneto do trio Os Caçulas do Brasil, com o qual chegou a gravar um disco. Em 1979, formou parceria com um amigo de Goiânia, 10 anos mais velho, e remanescente do trio. A carreira da dupla Zazá e Zezé, que teve boa expressão em Goiás e no Mato Grosso, deu origem a três LPs lançados, entre 1980 e 1984. Mas não vingou, porque Zazá tinha planos regionais. Já o Zezé queria ganhar o país. Em 1987, Zezé resolveu partir para São Paulo e tentar a carreira solo. Zezé gravou dois discos pelo selo 3M. Por essa época, algumas de suas composições já eram sucessos nas vozes de duplas consagradas, como Chita Luzino e Chororó, Apresentei Solidão ao Leonardo, mas achava que ela deveria ser gravada pelo Amado Batista. Mas o Léo gostava muito da canção. Fez um playback sem me avisar. Só contou quando já tinha decidido gravá-la. Conta, Zezé. A canção acabou fazendo sucesso nas vozes de Leandro e Leonardo. E esse foi o final aqui da terceira parte, voltando logo com a quarta parte para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.